Oi, sas lindas! Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e, sinceramente, eu não sei o que eu vou gravar. Diz o Rick que montou uma caixa e colocou alguns produtos, uma caixa surpresa, colocou alguns produtos que eu não sei quais produtos são. Ele simplesmente entrou no meu estúdio, abriu as gavetas, eu não estava aqui, colocou os produtos lá dentro e é pra fazer uma maquiagem apenas com esses produtos. Você não vai poder pegar nada que tá fora da caixa e você vai ter que usar todos os produtos e vai ter que lutar e sair daqui ainda bonita. Sai daqui feia, você vai ser demitida, tá? Então aqui, ó, a sua caixa. Mostra as meninas, a caixa rosa. Olha isso, ele teve o trabalho de montar a caixa toda. Tá vendo? Todo um trabalho bem elaborado. E aí estão os produtos. Não, Rick, você colocou essas trancelouras. Pera, gente, eu vou mostrar tudo que tem aqui dentro. Isso aqui é blush pra negra. O que eu posso fazer? Eu preciso ser que lute. Olha, gente, essa é a caixa. Tem um pó. Isso aqui são as sombras. Sim, eu não coloquei pra ler. Um corretivo bem mais claro, se você não percebeu. E esse corretivo sem diluidor não dá. Ficou um pouco desesperado. Calma, vamos lá. Primeira coisa, vamos começar com a bruma. A cara de desespero. Essa maquiagem vai ficar muito linda. Começa se inscrevendo aí no canal. Deixe seu like se você gostou desse tipo de vídeo pra ele voltar. Na verdade, eu tô achando que eu vou fazer ao contrário. Vou fazer uma caixa pra você se maquiar aqui. Pode ser, pode ser. Glow da Briana Saad, de Baioceano. Muito bom. Dá pra colocar esse telefone silencioso? É mesmo, esqueci. Não, obrigada, obrigada. Colocou um glow primer da Bianca. Sim, pela minha vida. Isso eu amo, gente, sério. E aí vamos passar o primer. Gente, isso aqui, esse bigodinho vermelho, que o Rick falou pra não fazer, mas eu fiz. Eu tava testando uns produtos e ele tem tipo uma pimenta. Deu ruim. Eu falei pra não testar. Mas ainda ficou... Ainda tá tranquilo agora. Você tem que ver quando eu tirei, né, Rick? Um primer pra deixar a pele bem esticadinha. Gente, eu tô fingindo plenitude, mas eu tô desesperada. Calma. Pelo menos ele colocou uma esponjinha. Essa aqui é da... A Shen. É perfeita. Ô, Rick, coloca o link da esponjinha do Tri pra elas. Vou deixar no box de informações aqui pra vocês, gente. Vocês vão amar. Vem três esponjinhas, mas só essa aqui é boa. Agora a base da Bruna Tavares. Graças a Deus, eu nem vou preocupar com a cor, que eu só tenho uma. Vai que ele manda... Só que a sua. Só que a sua. Não, pensa que você pega uma bem mais escura com o corretivo bem mais claro. Ia ficar horrível. Pelo menos pele plena voltar. Gente, vocês gostam desses tipos de vídeos assim? Deixa bastante like aqui pra mim. Compartilha com a sua amiga. Deixa um comentário. Sugestão do que colocar na caixinha. Agora vamos para o corretivo. Aí, gente, é o seguinte. Ele colocou esse corretivo aqui da Maquiei, cor Vanilla, que é bem mais claro que a minha pele. Primeiro que eu não consigo tirar. Não vai dar. Vamos lá fazer as gambiarras. Vou passar um pouquinho de base aqui. Com o cabinho eu vou... Nossa, fez um concreto aí. Meu Deus do céu. Não, concreto é sem diluir nada. E aí agora... Ai, meu Deus. Vou amassar... O cimento. O cimento. E passar a garrafa. Gente, se você não tem pincel pra passar corretivo, vai com o cabo mesmo. Acabei de descobrir isso também. Isso aí tem que usar a criatividade. Por isso que criamos essa caixinha. Mas, ô, é verdade. Quando a gente não tem as coisas, a gente dá um jeito, né? Por isso que a gente precisa de tanto pincel, gente. Porque tem, entendeu? Se não tiver, a gente faria a mesma coisa. Achei eu que ia ficar com as minhas olheiras expostas? Isso nunca, meu amigo. Nem que eu colocar as cústicas. Agora, vamos para... Agora com o contorno. Colocou meu pó pra contorno. Tudo bem. Isso aí, tudo bem. Eu coloquei um pó. Um pó pra contorno, que é o meu. Ele é ótimo, ele é quente. E você pegou um pincel de pó pra fazer um contorno com um pó escuro. Como que vai acontecer? Vamos ver. Só com a pontinha. Ai, meu Deus do céu. Na base do ódio. Não, mas ficou bom, ó. O segredo é vir só com a pontinha, pra ele não abrir muito. Ai, bom saber. Agora, na próxima, eu vou tirar o pincel de pó e vou deixar só o pincel de olho. Não! Vai fazer isso. Olha, ela faz o contorno dela, não tem como. Eu tô com o ódio, porque ele achou que eu não ia fazer isso. Mas parece que tá sendo mais difícil, né? Um pouco mais. Meu braço tá até doendo. Ai, quero ver o nariz. Vamos ver se vai vir aí. Ai, que ódio. Você tá achando que eu sou burra? Agora, vou pegar o resto do resto com o pincel pequenininho. Tô achando que eu vou selar primeiro. Que isso, hein? 14 anos de maquiadora. Olha esse blush, gente. Meu Deus, ele é muito escuro, pra mim. Vou pegar o iluminador, pra diminuir um pouco a intensidade do blush. Gente... Ele tá puto, gente. Você tem que ver a cara. Você tem que ver a cara dele de raiva. Olha! E agora, eu vou pegar o meu iluminador, que se eu não tivesse colocado, arregaçava ele. Pelo menos, ele colocou um leque aqui pra mim. Um pouco grande. Quase que eu iluminei a cara toda. Gostaram, meninas? Agora eu vou pôr o pão. E eu vou colocar o pão. Vou passar o pão, vou ser importante. Da linha Petriz Makeup, que é o melhor pão. Se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer. Porque, assim, eu obriguei ele a colocar o pão e o iluminador. Realmente, gente. Ela não brigou mesmo. Falei, ó, se tiver outro pó e outro iluminador, eu não grande. Tirar o excesso. E com o outro lado, eu vou. Gente, eu tô preocupada, na verdade, nem é com a pele. Preocupada com o olho. Sério mesmo. E que as cores... Como é que eu vou fazer um olho assim? Eu não sou acostumada a fazer o olho colorido. Gostou da minha pele? Ó, você achei belíssima. Não, sério que você achou que eu não ia conseguir? Achei que ia ser complicado. No primeiro momento, eu também achei que não. Mas eu não sei, nem minha ideia. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou, gente. Fazer uma coisa muito especial. Vai ser um olho com isso aqui. Você não pode usar o trem para o sobrancelha não, né? Também não preciso. Deu um pouco falhado, mas tô usando. É a última moda. Gente, ele ainda colocou isso aqui, que é uma maquiagem carnaval. em creme, tipo em delineador, com pincel fofinho. Nem que foi pincel de cerdas sintéticas, entendeu? E aí, não sei como é que eu vou fazer, tá? Jesus. O que que tá acontecendo aí? Ih, ficou bonito, ó. Cala a boca. Nossa, tá lindo. Carnaval que me aguarda. Gente, é impossível esfumar com isso aqui. Se não falar que eu sou ruim, eu tô te dando o direito de escolher uma coisa só pra você ver se te ajuda. Paleta não é válido. Não? Não. Máscara de cílios. Ou uma cola pra cílios, que no caso é só um cílio sem cola. Eu vou colar com o quê? Comer a língua. Oh, acabei de ver que o verde neon, o amarelo neon com o rosa fica laranja. Tá ferrado. Não dá. Quanto mais mexe, o negócio é dar batidinhas e deixar assim do jeito que tá mesmo. Pode pegar uma sombra? Não. Ah, vou fazer uma arte. Ai, dá. Gostei. Gostei bem original. Você gostou? Meu filho, isso aqui vende. Dá um quadro. Fiz um gatinho. Então eu vou escolher uma máscara de cílios. Pode ser uma cola, tá? Não, aí é só uma coisa. Tá. Então uma cola. Uma cola. Vai ficar um D, né? Pelo menos eu vou passar o batom. Você é poderosa. Também a linha. Combina super clara com a sombra. Porque a gente tem. A gente tem que cílios. Meu filho, isso aqui vai usar no carnaval. Por isso que eu fiz. É tendência. Carnaval em casa. Vai ter carnaval? Não, né? Vocês não tem noção dos cílios que ele pegou pra mim. Ah, não. Esse nem é tanto. Esse aí é porque ele é bom? Ele é bom. Ele vai tampar tudo. Ficar pleníssima com a pele. Cola do... Olha aqui. Você tá pondo olho gordo nos meus cílios. Fique, olha. Vou te falar uma coisa. Falhou a sua tentativa pra mim abalar. Porque eu amei essa maquiagem. Essa iria de boas com ela. Não sai, não tá? Gente! Eu tinha que usar esse aqui? Tinha. Ah. Que dá pra fazer um olho com esse iluminador, essa sombra ou esse pó. Rick, você me enganou. Ó. A dica é não pisca. Fica assim que tudo dá certo, entendeu? Gostou, Rick? Eu amei. Por exemplo, eu não pisco barco. Se você tentar seduzir o boy, dando aquela piscada lenta, ferrou, filho. Já, 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 corre. Ficou um pouco estranho meus cílios branquinhos embaixo também, mas isso também é charme. Deus da, eu vi a Tocenabes. Olha esse branquinho de... Ai, já sei. O que você acha de saber? Eu amei. Eu achei muito conceito. Lancei tendência. Essa acumulada aqui, na verdade, eu fiz um delineador no meio do olho. Gente, vocês gostaram do meu vídeo, da minha maquiagem, de como eu me virei aqui com essa caixa surpresa? Se sim, deixa um like. Se você não gostou, deixa um like também, pra eu saber. Se você gostou ou não gostou, eu vou saber identificar. Deixe seu comentário aqui abaixo pra mim. Vem seguindo o Instagram pra ficar pertinho de mim, que eu vou adorar essa companhia. Beijos, suas lindas. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Deixe sugestões aqui pro Rick, que é dessa vez, de verdade, eu bati nele. Bateu. Tô vendo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.